olha só pessoal que bacana a trinca não vai voltar nunca mais foi uma sugestão do pintor de passar rejunte para poder selar essa trinca para ela poder parar de abrir como você sabe o rejunte é flexível ele até pode funcionar em alguns casos para acabar com a trinca mas aqui em casa nenhum lugar que eu testei que passou rejunte na trinca depois pintou funcionou olha só para vocês verem você vê que não funciona para vocês o resultado aqui na garagem de casa tinha uma trincona aqui gigante eu nem pintei essa parte mais clara aqui eu vou filmar de perto para mostrar para vocês depois de 3 meses não voltou a trinca então por isso que eu vou ensinar essa dica para vocês hoje vou acabar esse vídeo aqui porque tem muita dica na internet já testei várias aqui em casa aqui e nenhuma funcionou essa dica que eu vou ensinar aqui para vocês foi a única que funcionou aqui em casa como eu mostrei para vocês lá na garagem lá faz 3 meses que eu fiz e funcionou bem demais então se você tem esse problema aqui ou conhece alguém que tem esse problema aqui eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar e vai conseguir resolver o seu problema também eu sou o Márcio você está no cantinho de casa então chega de emolação e bora para o conteúdo aqui pessoal é a famosa trinca de dilatação diferente da trinca estrutural não tem nada a ver com problemas na estrutura aí da sua parede ou do seu muro essa trinca aqui geralmente causada por dilatações e movimentações dessas placas uma placa puxa mais para lá e outra placa puxa mais para cá isso geralmente é causado por efeito de calor e aquecimento e umidade também pode influenciar um pouco nesse processo e a trepidação também pode influenciar também nessa trinca aqui que eu mostrei para vocês ela está bem grande eu vou fazer aqui o passo a passo dessa dica que funcionou muito bem lá na minha garagem lá e você não vai ter mais esse problema beleza? o que a gente vai fazer vai ser abrir a trinca eu vou utilizar uma espátula mesmo comum, tá? para fazer essa abertura da trinca é só passar e abrir ela tá? Vamos lá. E aí ó, eu já abri toda a trinca, tá vendo? Com a espátula daquela forma que eu mostrei pra vocês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a vassoura agora na trinca pra tirar qualquer tipo de areia, pra ter boa aderência do produto e a trinca não voltar nunca mais. Bora fazer a limpeza. Fazer a limpeza aí, de cima pra baixo. Perfeito. Agora nós vamos fazer a aplicação do produto que vai selar essa trinca aí. Existem diversas marcas, diversos produtos diferentes do mercado. Eu estou utilizando esse produto aqui. Não se atente a marca, não se atente só a esse produto aqui. Esse aqui ó, até 5mm de dilatação, ele consegue selar a trinca pra ela não voltar mais. Lembrando pessoal, que você consegue comprar produtos parecidos com esse aqui em lojas de materiais de construção e também pela internet. Agora, bora pra aplicação. De novo nós vamos fazer aí a aplicação. A partezinha aqui de baixo aqui ó, até aplicar com o dedo. O resto nós vamos aplicar com a espátula mesmo. Você vai pressionar ele contra a fissura, de forma pra encher a fissura. Ok? Ok. Agora com a própria espátula nós vamos passar pra nivelar. Então em 12 minutos, então já tá seco e ele vai ficar esse um pouquinho afundado assim. Por isso que eu vou passar a segunda demão. Lá na garagem eu passei apenas uma demão e aqui eu já vou passar duas demãos aí pra ficar 100% nivelado. Bora lá! Antes de lixar a parede, acho que eu tô usando uma lixa 220. Meu objetivo não é nivelar a parede, é acabar com a trinca. Então, portanto, agora aí depois de 24 minutos apliquei uma camada, apliquei a segunda camada, agora já vou pintar. Bora lá! Aqui eu já vou aplicar uma mão bem grossa de tinta pra já dar o acabamento. Pra mostrar pra vocês o resultado, você pode dar uma pintura, pode fazer uma textura, pode dar massa corrida pra nivelar a parede que não vai dar trinca mais. Vou mostrar agora o resultado. Olha só, pessoal, que bacana! A trinca não vai voltar nunca mais. Aqui eu só dei uma queimada com tinta mesmo. Como vocês puderam ver, o processo é muito simples, eu gastei em torno de 30 minutinhos pra abrir a trinca, pra passar o material, passar o material de novo, lixar e fazer essa pintura aqui bem básica, só pra dar uma igualada na parede. Lembrando que depois você pode aí aplicar textura, pode fazer, na verdade, um nivelamento da parede aí com massa corrida também. Aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele like aqui pra mim, porque você contribui bastante aqui pro canal do Cantinho de Casa. Beleza? Então, aquele abração aí pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!